Boa noite. Vereadores de Curitiba aprovam em segunda votação o pacote de ajuste fiscal. E agora só falta a sanção do prefeito Rafael Greca. A votação aconteceu hoje na Ópera de Arame com pouca participação dos servidores municipais. Mas os manifestantes se concentraram na Praça 19 de dezembro e depois caminharam até o prédio central da Prefeitura. O governador do Paraná entrega mais 450 viaturas militares para os municípios. E ainda moradores da região sul de Curitiba reclamam da falta de segurança. São notícias que você acompanha a partir de agora na segunda edição do Banco de Cidade. Os quatro projetos de lei do pacote de ajuste fiscal da Prefeitura de Curitiba foram aprovados hoje em segundo turno, em sessão que foi realizada na Ópera de Arame. Agora, para entrar em vigor, os projetos dependem só da sanção do prefeito Rafael Greca. A alteração da previdência dos servidores retirando o fundo de aposentadorias foi um dos alvos dos protestos dos servidores municipais que envolve o projeto de ajuste fiscal proposto pelo prefeito Rafael Greca. Segundo este economista, o montante não salvaria a parte financeira de Curitiba. O que vai resolver o problema das finanças do município é muito mais uma postura transparente da gestão pública, demonstrando as dificuldades da arrecadação, os problemas com os repasses de verbas dos outros entes da federação e dos compromissos que a Prefeitura tem e chamar e conclamar a população a participar desse debate e tomar decisões conjuntas, fazendo cortes em todas as fontes de despesas da Prefeitura. O pacote fiscal é formado por 12 propostas e a alvo de polêmica. Uma vez que as mudanças, se aprovadas, devem afetar mais de 30 mil servidores que ainda trabalham e outros 16 mil aposentados e pensionistas. Para o especialista, num momento de turbulência econômica e política, poupar ainda continua sendo a melhor opção. Evitar dívidas é sempre uma medida bastante adequada. E num momento como esse, mais cautela não vai fazer mal para ninguém. Os servidores municipais de Curitiba decidiram encerrar a greve da categoria no começo da tarde desta terça-feira, mesmo com a aprovação do pacote de ajuste fiscal. E os servidores municipais prometem pelo menos mais um protesto e será na manhã desta quarta-feira aqui na Câmara de Vereadores. Eles vão acompanhar a LDO. São as diretrizes orçamentárias que preveem um orçamento para o município no ano que vem de 8 bilhões e 900 milhões de reais. Se o problema todo era os funcionários, eles já tiraram todos os nossos direitos no projeto de hoje. Agora nós queremos saber, resolveu a questão? A LDO está com disponibilidade de fazer as ações que a população precisa? Ou de quem será a culpa agora? Ainda a medida que faz parte do pacote de ajuste fiscal aprovado em segunda votação em sessão especial da Câmara Municipal, permite que a administração municipal saque 600 milhões de reais do IPMC, dinheiro proveniente de indébitos previdenciários de contribuições patronais dos aposentados e pensionistas. Mas a justiça está dizendo que não pode tirar esse dinheiro no momento. Então a prefeitura não conseguiu derrubar, eliminar, ou seja, os vereadores aprovaram uma lei hoje que vai ser inviabilizada de ser cumprida. E esta segunda votação do pacote fiscal do prefeito Rafael Greca hoje teve um clima de tranquilidade, que foi bem diferente dos confrontos de ontem. Apenas duas servidoras acompanharam a sessão e foram os policiais militares que ocuparam a maioria dos camarotes. O motivo da ausência foi justificado pelos vereadores contrários aos projetos. Das 14 emendas ontem que nós colocamos a votação, todas foram negadas e um agravante. Essas emendas não eram do Felipe Braga Cortes, eram emendas que a gente propôs na Comissão de Legislação e foram aprovadas pelos nove da Comissão de Legislação. Tanto eu quanto a Noêmia, da oposição, e os outros sete da base aprovaram e assinaram as emendas. E aqui votaram contra. É um jogo de cartas marcadas, a gente já sabe o posicionamento dos vereadores. Ontem deu para ver que não havia interesse no debate. Todos os vereadores da base, do prefeito, abriram mão da voz, da palavra para debater, para argumentar. Eles queriam apenas aprovar o mais rápido possível e sair daqui. Assim como aconteceu em primeira discussão, os quatro projetos que tramitavam em regime de urgência foram aprovados. São eles, o que altera a previdência dos servidores, o que também altera a data base, congela carreiras do funcionalismo, o que autoriza o leilão das dívidas e o que cria a lei de responsabilidade fiscal. Agora, eles seguem para a sanção do prefeito Rafael Greca. Posso afirmar para vocês, sem nenhum receio, de que a Câmara Municipal de Curitiba salvou a Prefeitura de Curitiba. Essa é a grande realidade e eu afirmo isso sem medo nenhum. Eu não sei se nós salvamos de fato ou nós assinamos um cheque em branco ao prefeito. A transferência das sessões para a Ópera de Arame, os confrontos entre a Polícia Militar e os servidores durante esta segunda-feira e o forte aparato de segurança também foram analisados de formas diferentes pelos vereadores. Agora, diante do quadro que se pintou, diante do quadro que aconteceu, eu acredito que tenha sido a melhor estratégia, porque nós conseguimos aprovar um plano, repito, aprovar foi a consequência, nós só queríamos votar e nós não estávamos conseguindo votar. Eu acho que essa foi a minha grande preocupação e dos vereadores também. Olha, eu sinto que a instituição, Câmara Municipal de Curitiba, perdeu. Perdeu a sua credibilidade e perdeu a sua legitimidade. Amanhã, a sessão deverá acontecer normalmente no prédio da Câmara e deverá ser a última deste semestre, já que o recesso parlamentar começa no dia 1º de julho. Mesmo assim, segundo o presidente da casa, será possível votar pelo menos dois projetos importantes. O ajuste da meta fiscal, que faz parte do pacote enviado pela Prefeitura de Curitiba, e também a lei de diretrizes orçamentárias. A pauta, nós temos o segundo turno desses três, de dois projetos que estão em segundo turno e serão votados amanhã. Em relação aos outros oito projetos, que estão ainda em discussão, serão apreciados e irão para a votação apenas no segundo semestre. E os servidores municipais se concentraram hoje pela manhã, na Praça 19 de Dezembro, no centro da cidade, e depois seguiram para a Prefeitura. As ruas permaneceram bloqueadas na região. Mesmo com pouca movimentação, o auto-efetivo policial foi mantido, com Bepetran, Bop, Choque, Motos e outros batalhões. Ao contrário do primeiro dia, a cavalaria foi posicionada para fora da pedreira Paulo Leminski, que fica ao lado da Ópera de Arame. Em frente ao local, onde houve a primeira tentativa de ocupação, na segunda-feira, o efetivo foi multiplicado. Mas nenhum manifestante apareceu, nem para 100 vagas reservadas à população dentro do teatro. O nosso trabalho aqui é acompanhar que seja garantido o direito de manifestação das pessoas, que elas tenham o direito dela de se manifestar dentro e fora do ambiente de votação preservado, e isso que nós viemos acompanhar. A região da Ópera de Arame estava vazia, porque eles preferiram se reunir aqui, na Praça 19 de Dezembro. Daqui a pouco, os manifestantes vão realizar uma assembleia para decidir qual será o rumo da passeata. Ontem demos uma demonstração que a união é possível na ação, desde que a gente se respeite e vá para a frente de batalha juntos e unidos. Nós vamos até a prefeitura da cidade, deixar o nosso desagravo ao prefeito Rafael Greca, que não se dignou minimamente a receber esses servidores, que pararam na educação, vocês estão acompanhando, foram mais de 90% das escolas paradas nesses dias de greve, e ele não se dignou a receber os servidores e explicar o porquê que ele está retirando esses direitos e diminuindo o investimento nessas pastas da cidade. Os servidores seguiram em passeata pelo centro cívico. E hoje o governador do Paraná, Beto Richa, falou sobre a ação da polícia no confronto de ontem entre servidores municipais e policiais militares. O governador Beto Richa falou sobre a ação que aconteceu em torno da Ópera de Arame durante votação de projetos da prefeitura. O governador do estado disse que a operação policial foi um sucesso. Eu sei que a operação foi estritamente técnica, dentro dos parados seguidos pelo comando da Polícia Militar e também com o acompanhamento do nosso secretário da Segurança Pública, que é do MEI, um delegado da Polícia Federal, as condições necessárias para garantir o funcionamento de uma instituição democrática, que é a Câmara Municipal de Curitiba. Foi sim um sucesso. Garantiu a proteção do Legislativo, a proteção dos representantes, que são os vereadores, independentemente qual é a posição dos vereadores a favor ou contra o projeto de ajuste do prefeito de Curitiba, mas foram preservadas as suas integridades e o funcionamento de uma instituição democrática, como é a Câmara Municipal, e também preservada a integridade dos manifestantes. A sociedade paranaense brasileira não pode jamais virar refém de corporações ou sindicatos. De Curitiba, Daiane Figueiró. Depois do que aconteceu, naquele outro confronto passado com os professores, realmente tem que comemorar, porque poderia potencialmente, o governo comemora, evidentemente, poderia ter sido bastante pior essa situação. O clima de tensão estava ali formado. Agora, falta daquilo que queria o prefeito, ele conseguiu tudo. Ele tem os vereadores na mão, a maioria, passou tudo o que ele queria do pacote, só tem ainda uma dúvida com relação a R$ 600 bilhões, dinheiro de previdência dos servidores, que há ainda uma não liberação no Tribunal de Justiça. Não sabe ainda o que é que pode acontecer, se vai ser liberado ou não. Mas, de qualquer forma, já é um alívio para o prefeito, porque nada pior para alguém que prometeu tanto quanto o Rafael Greco, o mundo colorido, e chegar num mundo em preto e branco, de falta de dinheiro. E ele estava realmente ameaçado em pouco tempo de não poder mais fazer coisa alguma, porque não teria dinheiro. Então, agora ele ganha aí um fôlego para mostrar serviço, mas ganha também a inimizade de boa parte dos servidores, que estão furiosos com o prefeito. Acharam que foram eles que pagaram o pato. E agora tem pouco a fazer, a não ser essa manifestação simbólica, mas efetivamente, para mudar a realidade, agora resta pouco para o servidor. E nós vamos ver a seguir. O Tribunal de Contas quer saber como as universidades estaduais estão gastando o dinheiro público. Imagens de Curitiba, agora 17 graus, Avenida Vital Brasil, esquina com a República Argentina, aí na tela. O Ministério da Saúde ampliou a oferta da vacina contra o HPV para meninos de 11 a 15 anos incompletos. A meta do Paraná é imunizar 86 mil meninos. Até o ano passado, o foco da vacina contra o HPV eram as meninas. A ampliação para atender os meninos é para aumentar a cobertura e, consequentemente, a prevenção. Quem vai explicar melhor isso para a gente é o coordenador do Centro Estadual de Epidemiologia, João Luiz Crivellaro. João, na verdade, existem pesquisas que mostram que quando os meninos são vacinados, a doença vai reduzindo, né? Com certeza, vai ajudar na questão do bloqueio em relação à doença, tanto para as meninas como para os meninos. E aí fortalece a questão da diminuição em relação ao câncer, tanto para as meninas como também para os meninos em relação ao câncer peniano, orofaringe e anal também. Agora, é importante lembrar que a vacina já está disponível nos postos, porque ela já está para as meninas. Então, basta que os pais ou responsáveis levem esse adolescente até uma unidade de saúde? Isso. O estímulo dos pais responsáveis, dos professores, das pessoas que convivem com eles, é muito importante, porque esse adolescente, eles não buscam a unidade de saúde comumente, principalmente em relação ao sexo masculino. Então, é uma oportunidade que a gente está fazendo uma vacina que tem um efeito satisfatório, tem uma eficácia muito boa, é uma vacinação extremamente segura, que a gente está protegendo contra uma doença no futuro. É preciso enfrentar um tabu. Muita gente relaciona a vacinação contra o HPV com o início da atividade sexual, enfim, acaba impedindo essa prevenção. E isso lá no futuro pode acabar prejudicando essa criança. Sem dúvida, em nenhum momento a gente relaciona a questão do início da atividade sexual. O que nós queremos, de fato, é que a gente possa dar uma prevenção em relação à doença que reflete lá no futuro. E isso é muito importante para nós. A iniciação sexual depende de cada cidadão, depende de cada pessoa. A questão da contaminação através de uma relação é a proteção. Então, gravidez precoce, o que a gente não quer, de fato, no nosso foco, é dar muito mais ênfase na questão da prevenção em relação ao câncer do colo do útero. Obrigada pelas informações. Solange Berezuque, para o Bande Cidade. E vamos agora à previsão do tempo com a Helene Santos. Um bloqueio atmosférico mantém o tempo seco e ensolorado em todo o estado nessa quarta-feira. Olha só, não tem previsão de chuva para nenhuma região. E a pouca nebulosidade no céu aumenta o frio durante a madrugada e também a formação de nevoeiros no amanhecer. Então, pode ter de novo neblina na região de Curitiba e dos Campos Gerais. E como essa massa de ar que está atuando sobre o estado é seca, os índices de umidade relativa do ar continuam baixos. Então, por isso, é preciso tomar alguns cuidados como se hidratar bastante. Bom, mas agora falando das temperaturas, o tempo continua frio de manhã e mais agradável à tarde. Em Curitiba, a mínima é de 9 e a máxima de 23. Litoral com mínima de 16 e máxima de 23 também. Em Ponta Grossa com mínima de 8 e máxima de 24. Em Maringá, a mínima é de 15 e a máxima de 28. Sensação de calor em Maringá. O Tribunal de Contas vai fazer auditoria nas universidades estaduais do Paraná. São seis universidades que vão passar por esta fiscalização. O Tribunal de Contas quer saber como as universidades estão gastando o dinheiro que é repassado pelo governo. A ideia é fazer um raio-x dos investimentos. O foco do trabalho é levantar a legalidade dos atos praticados pelos gestores. Informações preliminares apontam gastos elevados com a folha de pagamento, principalmente de servidores comissionados. Nós temos processos individuais de irregularidades nas universidades que estão sendo apurados pelo Tribunal. E o conjunto dessas irregularidades é que foi o principal motivador para se instituir uma auditoria ampla. Segundo o levantamento inicial do TCE, a média de custo por aluno formado em uma universidade estadual seria de R$ 9 mil, um valor muito acima do normal. O TCE também diz que os atos praticados pelos gestores não são acessíveis e descumprem a lei da transparência. Esse é um número que está em estudo. Essas equipes que estão trabalhando no âmbito das universidades levantaram esse número, mas esse número ainda é preliminar. Precisamos consisti-lo. E se isso se tornar uma verdade, a gente precisa recomendar algumas medidas corretivas. Porque me parece que isso não está dentro do razoável. Isso significa dinheiro público que está sendo aplicado sem o correspondente retorno, uma vez que esse gasto não condiz com a realidade. Agora o Tribunal de Contas terá cinco meses para fazer o levantamento dos dados. Caso as irregularidades sejam comprovadas, os gestores das universidades deverão ser responsabilizados. O TCE deve divulgar a conclusão dessa auditoria até o mês de dezembro. O TCE confirmou que todas as instituições públicas devem adotar o sistema Meta 4, ou seja, publicar os salários no portal da transparência. Mas algumas universidades resistem, dizem que podem perder a autonomia. Mas o governo diz que não. Esse é um argumento que não cabe. Apenas nós estamos aplicando esta gestão, boa gestão, e a transparência do serviço público e da folha de pagamento. Então, quem tem que dar essa explicação são as universidades. Vamos entender. As universidades são estaduais, seis universidades, grandes, têm uma certa autonomia, mas estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. O que está dizendo é o seguinte, estão gastando muito dinheiro com os cargos de direção, cargos chamados comissionados. E estão fazendo essa investigação para ver como é que é este gasto. Porque o custo, como foi falado aí, é considerado alto. Nove mil seria o custo de cada aluno que é formado. E essa que é a questão que está sendo investigada agora e, eventualmente, pode levar a uma interferência dentro das universidades estaduais. Depois do intervalo, você vai ver moradores da região sul reclamam da falta de segurança. Em Curitiba, agora, a temperatura é de 15 graus. Imagem da Avenida Paraná, no bairro Boa Vista. A partir de hoje, novas viaturas policiais estão nas ruas do Estado. O governador Beto Richa entregou hoje 457 novas viaturas para as Polícias Militar, Civil e Científica do Paraná. As novas viaturas vão atender a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica do Paraná. Cada uma delas leva o nome do município. A distribuição das viaturas pelo Estado foi feita através de um planejamento estratégico, elaborado pelas próprias instituições. No entanto, a maioria dos novos veículos deve atender a região norte do Paraná. A prioridade foi entregar para os municípios do interior, que hoje estão muito carentes, municípios com uma área rural muito grande. Então, necessitavam de viaturas de grande porte, com capacidade 4x4 para fazer o atendimento. As novas viaturas contam com celas humanizadas. Nelas, os presos podem ser transportados no banco de trás do veículo, dependendo da gravidade do delito. A entrega das 457 novas viaturas faz parte de um lote de aquisição de 1.200 novos veículos. A partir de hoje, esses carros estarão nas ruas de todo o Estado do Paraná. Segundo o governo, o investimento foi de cerca de 112 milhões de reais. No final do ano passado, vocês acompanharam a contratação de mais 3 mil policiais para melhorar a segurança no Estado. Compramos também armas e munições, armas solicitadas pelas polícias de longo alcance, fuzis, carabinas, submetralhadoras, coletes de proteção individual, enfim, tudo o que foi necessário. E temos os projetos que estão em andamento, já era para ter sido realizado, tenho cobrado insistentemente para que aconteça o mais rápido possível, mesmo porque dinheiro nós temos em caixa para isso, que são as delegacias cidadãs. Os novos veículos foram entregues em cerimônia no Palácio Iguaçu. Essa chegada agora de mais 15 viaturas em Londrina, mais duas viaturas em Rolândia, mais uma em Porã, mais uma em Cambé, sem dúvida nenhuma, incrementa de forma substancial o combate à criminalidade. É, mas essa luta contra a violência é uma batalha sem fim. Os bairros da região sul de Curitiba, por exemplo, são os que têm o maior número de casos de violência, casas assaltadas. São regiões mais afastadas do centro e os moradores reclamam da falta de policiamento e trazem histórias de violência. Está difícil, muito roubo. Meu compadre foi assaltado e tomou dois tiros. Os relatos das moradoras da Vila Osternak comprovam o grande número de assaltos e roubos a casas no sítio cercado. Segundo um levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, o bairro está entre os 10, que concentram cerca de 40% dos casos registrados em Curitiba. No ano passado, sítio cercado, Cajuru, Uberaba, Boqueirão, Sique, Chaxim, Tatuquara, Pinheirinho, Alto Boqueirão e bairro Alto tiveram quase 4 mil assaltos e roubos a residências. É por isso que os moradores da zona sul da cidade tentam se proteger como podem. Tive que colocar o alarme na minha casa, colocar motor no portão, para a gente ter um pouquinho mais de segurança. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a violência é reflexo da crise econômica e do grande número de desempregados. Além disso, 3.300 pessoas foram detidas e encaminhadas para as delegacias acusadas de furto e roubo em 2016. Mas só 300 ficaram presas, apenas 9%. Um dia o dono do supermercado prendeu o bandido duas horas dentro do banheiro. Infelizmente ele teve que soltar. Imagina o risco que essas pessoas correram, né? Soltar o bandido porque a polícia não veio. A gente fica à mercê dos bandidos. Você se fecha, você coloca grade, você coloca segurança. Não tem como, porque eles entram de qualquer maneira. A polícia militar garante que faz o trabalho preventivo, mas a população quer mais. Se tivesse mais a presença da polícia, seria bem mais interessante. A polícia militar mandou uma nota. A informação é que o policiamento que cabe à polícia militar está sendo feito em todas as áreas. E na cidade industrial de Curitiba, a PM tem cinco unidades para o Nasseguro, que também fazem esse trabalho comunitário e de atendimento à população. Mas diz que é importante a participação da comunidade, como sempre, com informações, o que pode ser feito anonimamente pelo número 181 ou pelo telefone 190. Na verdade, essa história é parecida com a da panela de pressão. Você pode amenizar aquela pressão que está saindo ali, mas não contém um possível estouro com o passar do tempo. O que está acontecendo? A cidade não para de crescer, mas é um crescimento negativo que é o inchaço, é o desemprego interior, vem tudo para cá, a mecanização do campo. Uma situação social complicadíssima. E como não tem estrutura, não tem escola, não tem oportunidade, e ainda tem a droga, que há uma indústria no meio, tem tudo para fazer a violência crescer. Realmente, essa é uma luta difícil. Ficamos por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.